A criança vem para o hospital para tomar quimioterapia, para uma internação, ficar hospitalizada. Para procedimentos, exames. Isso é muito difícil para a criança, traz muito sofrimento, né? Então é necessário também adicionar algo que possa aliviar esse sofrimento. E não tem coisa mais importante para a criança que o brincar, que ouvir música, contar histórias, aprender o tempo todo. Nós atuamos já há 10 anos, praticamente. Nós utilizamos a figura lúdica do palhaço e o teatro para fazer toda essa comunicação de humanização hospitalar. Muito mais do que levar cultura, a gente encara o trabalho teatral dentro do hospital como realmente uma terapia alternativa, pois ela já foi comprovada cientificamente, tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito biológico, que há uma diferença, que há uma melhoria para cada criança que a gente trabalha. A gente, às vezes, só chora, né? E esses momentos são muito bons para a gente e para as crianças também, de muita alegria. Quando eu subi na Notícia da Ana, fiquei muito abalado, muito abalado. Aí, quando eu conheci o Centro Bonvino, eu comecei a ver. Eu achei que ele estava chorando. Quanto que é importante, entendeu? Porque abala muita gente, entendeu? Eu já vi muitas vezes aqui e vi isso aí, as crianças brincando, se divertindo, cantando. Então, a vocês, um obrigado a todos os patrocinadores. A CPFL continue trazendo alegria. Agradeço a CPFL por vê-las, crianças, sorrirem, porque são muitas crianças que precisam todo dia de uma alegria. Uma iniciativa muito bonita, parabéns e muito obrigada. 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 Obrigada.